Os estudantes secundaristas brasileiros, eles deram um maior exemplo do que pode ser, o que deve ser, o que é o protagonismo estudantil. Eles realmente ocuparam as suas escolas, literalmente, fizeram ali o seu lugar de aprender, de debater, de refletir, de marcar a sua posição política no país, que foi um movimento que, ao longo de dois anos, teve diferentes pautas em diferentes lugares do país e a maior parte delas foi vencedora. Os estudantes conquistaram o que os levou a ocupar as suas escolas. Mas o mais importante foi que, no processo da ocupação, eles entenderam que eles seriam responsáveis por aquele espaço, responsáveis por aquele tempo, enquanto estivessem ocupando. Então, eles iam decidir juntos como é que ia ser gerido esse tempo, que atividades iam acontecer. Então, eles fizeram exatamente o que é o exemplo máximo do protagonismo dos estudantes.